Fala galera, B aqui de volta com o Carasboa No vídeo a gente tá retornando aqui então com o cenário 39 de batalha Esse aqui é o cenário 39 do Jurassic World, o jogo né A gente vai tentar aí fazer essa paragem aqui Tá, ele trocou o Tidina, ficou igual aqui Tá, vamos ver o que ele faz aqui Ele não fez nada né, não jogou nada Eu vou trocar então aqui para o meu Pterodonte Vou lançar um bônus e uma defesa E vamos ver o que ele faz Beleza, ele tá com 3 então Não fez nada Mas eu ainda assim tô com a vantagem Eu tô com 4 Eu vou pôr um bônus e 3 defesas cara Porque, hum, agora ferrou hein 6, tá Agora ferrou, eu vou atacar com o meu 5 Eu vou atacar com 5 Tá, eu acho Não, não matei Ah, matei sim Uff, nossa Pelo menos Confesso que eu estava bem nervoso Mas agora ele tá com todos, tá com 8 E ele sabe que eu tô sem nada Aí sobrou 4 pra ele Pelo que eu conheço O jogo Eu acho que ele colocou 2 ou 3 defesas Se ele colocou 3 eu não vou conseguir fazer nada Então o que eu vou fazer Eu vou pôr 2 bônus e 2 defesas Beleza Tá, foi melhor Então colocou as 4 Melhor pra mim Agora ele só tá com 4 Trocou, sobrou 3 Vamos ver o que ele faz com 3 Não fez nada Beleza, então Agora o que a gente vai fazer A gente coloca o T-Rex Obviamente eu coloco o T-Rex Eu tô com 5 Eu vou atacar com 5 pra gente garantir Porque eu prefiro garantir do que, né Beleza que agora ele vai tá com 8 Isso é complicado novamente pra mim Mas pelo menos eu tô com a vantagem Ele tá com 6 Menos mal Tá, deu 4 Ou seja, sobrou 2 só Agora eu preciso ver Tá, com 2 eu vou conseguir matar ele Então eu vou atacar aqui com os 4 Que com 2 eu já vou conseguir Então beleza, rapaziada A gente vai se rocket por aqui Eu consegui ganhar de 1º ao 39 É a primeira vez que eu tô jogando A batalha aqui O cenário de batalha é 39 A gente já conseguiu ganhar Menos mal Já tiramos aí um cenário de batalha da frente Agora já vinha o 40 aí Agora a gente já Começa a entrar na Começa a entrar não Porque eu acho que aumentou pro level 60 O jogo Se aumentou pro level 60 aí Aí ferra nós É cara, ferra nós porque Deixa eu ver aqui Ferra nós porque Enfim, vai ter mais leves E vai demorar mais pra pegar o level máximo do jogo Essa que é a verdade, né Ok, liberou uma expansão Então aqui a gente abre aqui a cartinha aqui De ter pego a paradinha nova aqui e tal Vamos fechar aqui Agora a gente tem um cenário 40 e 41 de batalha pra fazer Deixa eu ver esse aqui Tá, tem aquele cara ali Aquele último dele com 1400 de vida Uma vida absurdamente alta Os outros dois é um pouco mais difícil Mas dá pra ganhar Vou ter que lançar então Eu precisaria né, lançar dois anfíbios E um herbívoro Como eu não tenho Tá, no próximo eu vou conseguir ver Tá, eu acho que a gente consegue Fazer um bem bolado aí Conseguir fazer a parada Eu vou então Só pegar aqui Rapaziada Enquanto eu tô pegando aqui E aí não se esqueçam De se inscrever no canal Deixa aquele like favorito Compartilhar com a rapaziada Já a gente vai cerrar o vídeo por aqui Espero que vocês tenham curtido Não esqueçam aí de retornar Para os próximos vídeos Tem vários vídeos Em vários horários De várias coisas E é isso aí Então Esqueçam aí De tudo isso que eu falei Valeu Falou Abraço E tchau